Os circuitos fase promovem hoje para os equipamentos eletrônicos uma alta precisão na tensão de saída e um controle de corrente alta eficaz motivo pelo qual hoje você vai encontrar em praticamente todas as placas de equipamentos eletrônicos o circuito fase fazendo a regulação dos diversos estágios dessas placas eletrônicas se você está interessado em entender um pouco mais sobre este circuito então segue assistindo este vídeo comigo Roda a vinheta Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Aldo Hamilton e na aula de hoje nós vamos estudar o circuito fase circuito esse que hoje é o circuito queridinho dos projetistas por quê? porque é um circuito muito preciso é um circuito muito seguro é um circuito muito eficaz aonde você vai encontrar circuito fase? você vai encontrar circuito fase em placas de telefone celular você vai encontrar circuito fase em placas de impressora você vai encontrar circuito fase em placas de home teacher você vai encontrar circuito fase em placas de notebook pc e por aí em diante entendeu agora? ou seja o circuito fase ele é uma realidade motivo pelo qual você tem que estar inteirado de como o circuito fase funciona para que você possa fazer análise dele e dessa análise você colher um diagnóstico então toda vez que uma fase para seja ela em qualquer dispositivo desse que eu lhe apresentei a placa ela vai parar a alimentação de um determinado circuito desses dispositivos então chega a hora de você como técnico como reparador analisar a fase entendeu? então como analisar uma fase? ou seja como é que a fase entra em movimento? é justamente isso que essa aula de hoje trata do que é a fase do que ela é constituída e como analisar ela tanto na teoria como na prática assim que eu terminar a análise teórica nós vamos aqui para a bancada eu vou mostrar para você como é que a fase funciona para que você possa também fazer análises técnicas de uma forma segura ok? eu já adiantei e já desenhei aqui a fase então veja só eu desenhei a fase em diagrama em bloco e desenhei a fase em esquema elétrico então eu vou explicar primeiramente a fase em diagrama em blocos depois eu explico a fase em esquema elétrico vamos primeiramente aqui para diagrama em bloco para você ver a constituição da fase independente se é de uma placa de celular impressora tv digital home teacher ou qualquer outro dispositivo que você trabalhe a fase ela vai ter sempre a mesma constituição a única diferença é que ela pode ser simples como vai ser essa que eu vou analisar junto com você ela pode ser dupla tripla quádrupla quintupla então isso depende do equipamento depende da necessidade do equipamento está entendendo o que eu estou dizendo? pronto então nós vamos analisar uma fase simples eu vou lhe mostrar o que é uma fase simples pelo diagrama em bloco já dá para perceber primeiro vamos ao conceito de fase é um circuito formado por um oscilador ou seja um circuito integrado oscilador PWM por dois transistores então tem um transistor que fica acima e um transistor que fica abaixo eles são conectados de uma forma que o source de um esteja ligado diretamente ao source do outro então quem está em cima vai ser chamado de MOSFET superior e quem está embaixo vai ser chamado de MOSFET inferior muito lógico isso então são dois transistores por fase pode ser mais transistores claro que pode eu posso ter três transistores por fase eu posso ter quatro transistores por fase mas essa fase como é simples são dois transistores por fase que na realidade é a maioria a maioria dos circuitos de fase são constituídos por fase simples porque os circuitos requerem isso então nesse caso aqui eu só tenho dois transistores então nessa fase simples nós temos um circuito integrado oscilador PWM nós temos dois transistores um superior e outro inferior e nós temos um filtro LC então essa é a constituição de uma fase o circuito oscilador PWM ele vai gerar um nível de na realidade um nível não ele vai gerar uma pulsação em alta frequência aonde ele deverá gatilhar os MOSFET então ele gera uma frequência para o MOSFET superior e gera uma frequência para o MOSFET inferior essas frequências elas vão polarizar esses transistores em tempos diferentes ou seja quando a frequência polarizar o transistor superior o transistor inferior estará sem frequência portanto desligado no corte e vice-versa quando a frequência despolarizar o MOSFET inferior superior que digo o MOSFET inferior é que entra em condução entendeu? então eles vão conduzir mas em tempos diferentes essa condução dos transistores de forma alternada em tempos diferentes gera aqui na saída de ambos neste nó aqui gera uma frequência e essa frequência ela vai ser aplicada a um filtro LC esse filtro LC ele vai eliminar essa componente de alta frequência dessa pulsação e fazer com que esse nível de tensão que será uma tensão média na saída passe a ser reta contínua pura então está aqui o diagrama em blocos de uma fase detalhe está vendo aqui eu tenho a fase constituída pelo CI pelos transistores e por um filtro LC geralmente você vai encontrar nas placas o CI sozinho os dois transistores do lado de fora e o filtro LC mas você também vai encontrar circuitos aonde os transistores da fase estão internos ao oscilador PWM então eu terei o circuito de controle e os transistores chaveadores de potência dentro do mesmo invólucro então veja que só o filtro LC ficará do lado de fora então você verá o CI mais os transistores no encapsulamento único e apenas o filtro LC externo para poder receber essa pulsação então está aqui apresentado para você o a fase de um de um equipamento eletrônico detalhe essa fase ela vai receber uma tensão VIN que é o fundamento da fase qual o fundamento da fase é receber uma tensão como chamaram de VIN tensão de entrada e promover uma tensão de ajuste na saída que nós vamos chamar de VOUT então entra a VIN vamos supor de 12 volts e sai VOUT de 5 volts entendeu agora então a função da fase é essa é receber uma tensão ajustar essa tensão e fazer com que ela saia o mais precisa possível isso em relação a variação desse nível de tensão e que claro essa fase possa manter na carga uma corrente que será definida por essa carga corrente S que quando for definida a variação de tensão seja compensada pela fase então é isso que a fase vai fazer em qualquer equipamento destes aqui que eu apresentei a você no início dessa aula pronto diagrama em blocos é mostrado para você para você ter uma ideia logo de cara do que é constituído ou constituída uma fase agora vamos analisar como é que uma fase funciona certo porque agora eu tenho aqui o esquema elétrico da fase desenhado então agora dá para a gente analisar como ela entra em funcionamento para poder gerar uma tensão de saída vamos lá pronto então vamos apresentar os elementos da fase o diagrama em blocos já vai nos facilitar então aqui eu tenho o circuito integrado ok que é o oscilador PWM aqui dentro do oscilador PWM estão os transistores como eu falei para você esses transistores eles podem vir externos como está aqui como eles estão aqui ou internos neste caso desse circuito integrado ele já traz os transistores internos os chaveadores internos então você não vai ver aqui do lado de fora desse esquema elétrico é a simologia dos transistores MOSFETs que seria o de alta que é o superior e o de baixa que é o inferior isso por quê? porque eles estão aqui dentro muito bem então vamos a análise desse circuito veja primeiramente o circuito integrado ele tem seis pinos pino 1 é o GND no pino 2 vai sair a oscilação o chaveamento dos dois transistores então aqui eu terei a frequência de chaveamento dos transistores saindo para poder ir ao filtro LC pino 3 ele vai receber a tensão de entrada VIN que é essa tensão que irá ser transformada em outro nível de tensão pelo circuito integrado pino 4 VFB é uma tensão de retorno chamada tensão de feedback é uma parcela da tensão que está sendo produzida que retorna para o CI ajustar essa tensão de saída pino 5 Enable o Enable é o pino que permite que esse CI entre em oscilação sem essa habilitação mesmo com VIN entrando o CI não entra em funcionamento então ele precisa de uma habilitação para entrar em funcionamento para poder entrar em oscilação e finalizando o pino 6 VBS ST é um pino da tensão de BUST no futuro nós vamos analisar ok identificados os pinos para poder você já ter uma ideia do funcionamento agora podemos fazer o seguinte aplicar tensão vejam esse CI para poder ele gerar a tensão de saída precisa de duas tensões vamos aplicar a primeira vamos a primeira tensão a ser aplicada é a tensão VIN então o CI precisa de alimentação então perceba que essa tensão VIN ela é de 12V no caso essa fase aqui é de uma televisão digital ok de uma televisão digital da SEMP então neste caso esta é a fase que vai gerar 5V para a TV digital a placa dela SEMP beleza então veja só quando eu conectar o cabo de rede dessa TV na rede elétrica a fonte de alimentação gera 12V então esses 12V vem e polariza o pino 3 que é o pino VIN internamente ao CI os circuitos já ficam polarizados por essa tensão tanto o circuito de controle como o circuito de potência mas perceba o CI não entra em oscilação ainda veja que os capacitores CDA1 e CDA2 eles vão o primeiro vai amortecer a corrente de pico esse capacitor é um capacitor que ele tem um valor alto de capacitância geralmente 10uF então com esse valor alto de capacitância ele vai amortecer a corrente de pico da tensão de 12 lembre-se lá do estudo do módulo 4 onde você estudou o capacitor na básica 1 que o capacitor vazio se comporta como um curto como um curto não é verdade? então no momento que a tensão de 12 ela chega ela encontra o CDA1 vazio então veja que a corrente inicial que é a corrente a corrente de pico a corrente de inrush é assimilada por ele então ele vai amortecer essa corrente já que ele vai ser o primeiro a se carregar porque ele está vazio então a corrente mais alta será por ele e não pelo pino 12 do CI quando esse capacitor ele se carrega aí sim veja que a tensão de 12 volts entra no pino 3 do CI mas entra já sem a corrente de inrush sem a corrente de irrupção sem a corrente de pico ok? então esse capacitor é muito importante para a vida útil desse circuito integrado segue o outro capacitor que é o CDA2 é um capacitor de capacidade pequena porque a função dele era eliminar harmônicas que são geradas pela tensão de 12 volts essa tensão de 12 volts é uma tensão contínua pura mas era gerada lá na fonte por um elemento chaveador e esse elemento chaveador gera harmônicas então esse capacitor ele está justamente aí para capturar as harmônicas que porventura vierem junto com essa tensão de 12 volts e essa captura você sabe muito bem lá do estudo do capacitor que é através da reatância capacitiva lembra a X de DCC ao inverso de 1 sobre 2πFC então é através da reatância capacitiva que o capacitor CDA2 elimina ou seja desvia desvia para a massa está vendo ele desvia para a massa as interferências olha a diferença o capacitor amortecedor ele simplesmente ele conduz inicialmente para a massa para se carregar com a tensão de 12 para poder eliminar o pico de corrente mas ele não continua conduzindo não uma vez carregado ele impede a passagem da corrente contínua como você também aprendeu lá no módulo 4 da básica 1 no módulo capacitor né já o capacitor CDA2 não sempre que aparecer harmônicas dessa linha de alimentação ele simplesmente conduz essa harmônica para o terra do circuito evitando que essas harmônicas entrem claro no pino 3 que é o pino VIN e consiga atingir o circuito lógico do desse oscilador PWM ok entrou 12 volts o CI entrou em funcionamento não por quê? porque está faltando atenção de habilitação lembra? pelo pino 5 o CI deve receber uma tensão de habilitação por onde vem essa tensão de habilitação? vem no momento que eu aperto a tecla power on para assistir televisão então perceba aqui está na entrada do circuito o comando power on então note que quando eu aperto a tecla o nível de tensão acima do eixo 0 se apresenta aqui é o nível de tensão power on esse nível de tensão ele vai ultrapassar um divisor de tensão dê uma olhada RDA5 e RDA2 a queda de tensão produzida em cima de RDA2 é justamente o nível que irá ser levado até o pino 5 pronto é esse nível de tensão produzido em cima de RDA2 que será levado ao pino enable então neste momento com esse nível de tensão o CI entra em oscilação por quê? porque o circuito lógico é inicializado ele tinha 12 tanto ele como o circuito de potência mas estavam parados inativos mas agora chegou a tensão que habilita o circuito lógico interno a esse CI a entrar em funcionamento gerando claro a frequência interna que irá gerar a oscilação dos transistores que estão internos dentro dele então neste caso após eu ligar a televisão o pino 5 é habilitado o capacitor CDA3 ele também é um capacitor de pequena capacitância e tem como função eliminar interferências também então perceba que eu tenho aqui mais um capacitor eliminador de interferências então a função dele do CDA3 é a mesma do CDA2 o CI agora tem tensão de alimentação vino e tensão de habilitação enable o CI entra em oscilação note quando ele entra em oscilação os transistores vão trabalhar dessa forma como você vai ver na sequência eu estou aqui com o datasheet do CI oscilador PWM e esse é o diagrama em blocos internos dele neste caso nós temos aqui o pino 3 por onde entra a tensão VIN e essa tensão ao entrar ela vai a um regulador de 5 volts então entra um valor maior e sai apenas 5 volts regulados e essa tensão de 5 volts será aplicada aos transistores da fase veja que esses transistores MOSFET de canal N estão internos a esse CI então neste caso o que nós temos é a tensão de 5 volts alimentando os amplificadores operacionais que irão saturar esses transistores então tanto esse amplificador operacional vai saturar esse transistor com esse também note que eu tenho a inscrição HS e LS isso significa que esse amplificador operacional ele deve saturar o MOSFET da parte de cima RAI que é isso MOSFET superior e esse deve saturar o MOSFET para a parte de baixo LOW que é esse daqui então você perceba que tanto um MOSFET como o outro irão ser alimentados pela tensão de 5 volts né então a tensão do regulador vem e alimenta o amplificador operacional que vai comandar o MOSFET superior e aqui você vê a inscrição VREG que é justamente a inscrição de saída do regulador mostrando para você que essa tensão também vai alimentar esse circuito integrado esse amplificador operacional que vai comandar a abertura do canal desse MOSFET então como fica aqui a situação note do jeito que nós estamos vendo nós temos os MOSFETs conectados um para o outro o SANS do MOSFET superior está conectado diretamente ao dreno do MOSFET inferior o dreno do MOSFET superior está ligado diretamente a tensão VIN de entrada ao mais B de alimentação positiva já o SANS do MOSFET inferior está conectado diretamente ao terra esses dois MOSFETs irão conduzir em tempos diferentes então quando este amplificador operacional ele polarizar o gate desse MOSFET este outro amplificador irá desligá-lo então veja enquanto um entrará em condução o outro será colocado no corte então dá para você perceber o seguinte que quando esse MOSFET superior ele entrar em condução nós teremos essa tensão de entrada ela aparecendo aqui no dreno do MOSFET inferior com o valor determinado pela polarização de gate deste amplificador operacional então imagine agora que este amplificador operacional gatilhou esse MOSFET e a tensão disponível nesse dreno apareceu aqui no no source dele e claro consequentemente no dreno do MOSFET inferior nesse instante esse MOSFET superior é desligado então ele vai para o corte mas a tensão já está presente no dreno do MOSFET inferior é neste momento que o MOSFET inferior será polarizado pelo gate por este amplificador operacional e ele entra em condução abaixando esse nível de tensão porque ele vai conectar esse nível de tensão ao terra está vendo aqui e ele vai permanecer um certo tempo conduzindo o tempo esse determinado pelo amplificador operacional em seguida este amplificador operacional desliga o MOSFET ele entra em corte e essa tensão volta a ficar com o mesmo valor que ela estava anteriormente quando ele entrou em condução como esse transistor vai continuar desligado esse nível de tensão que retornou agora segue para a saída pelo pino 2 perceba que o que eu vou ter agora aqui no pino 2 vai ser uma saída inicialmente oscilando por que? porque esse transistor colocou essa tensão em nível alto e esse transistor colocou essa tensão em nível baixo então aqui na saída eu já terei um pulso que sobe acima e sobe abaixo pronto veja que após esse transistor desligar e a tensão voltar ao normal ao seu valor normal esse transistor não irá ligar na sequência haverá um tempo tempo este em que a bobina do circuito LC irá consumir essa variação essa oscilação que aconteceu aqui no pino 2 só então após o consumo da bobina é que esse transistor superior o MOSFET superior entra em condução novamente trazendo novamente o nível de tensão para o dreno do MOSFET inferior que novamente entra em condução abaixa esse nível de tensão e volta ela para o normal gerando a próxima variação na tensão de saída então é isso aí que você está vendo perceba que esta fase essa fase no caso traz os transistores internos ao circuito integrado ou seja na maioria das vezes essa fase está externa mas nesse projeto os transistores dessa fase estão internos ao circuito integrado oscila junto com o oscilador PWM você viu pela explicação do diagrama em box como os transistores estão ligados um para o outro então neste caso esse chaveamento entre os dois vai gerar uma pulsação eu vou desenhar aqui um gráfico que mostra essa pulsação sendo gerada pelos dois transistores é esta pulsação que vai ser entregue ao filtro para que ele pegue essa variação em alta frequência e transforme em uma reta em uma tensão reta então veja fica assim imagine que eu tenho um eixo que vai referenciar os dois transistores então neste caso e você sabe que esses transistores irão trabalhar alternadamente ou seja enquanto o mocete superior estiver ligado o mocete inferior estará desligado e o contrário vai acontecer quando o mocete inferior ligar o superior é quem vai estar desligado isso vai gerar na saída do circuito uma pulsação acima do eixo e outra abaixo do eixo como dá para perceber aqui veja só o transistor superior entra em condução nesse momento o transistor inferior está no corte então quando o superior entra em condução a tensão no dreno do inferior sobe ela sobe então representada aqui pela subida transistor de baixo em corte e o transistor de cima levando tensão para o seu dreno então a tendência é a tensão no dreno do transistor inferior subir o transistor superior vai passar um tempo alimentando o dreno do mocete inferior e em seguida ele vai entrar no corte quando ele entra no corte então veja que essa tensão ela volta ao eixo inicial está vendo só que essa tensão ela já foi entregue ao dreno do mocete inferior então analise agora o seguinte o mocete superior já está desligado e o mocete inferior também estava desligado não é então ficou uma tensão retida entre o source do mocete superior e o dreno do mocete inferior o que é que vai acontecer agora o mocete inferior conduz como essa tensão está entre o source do superior e o dreno dele inferior então ele vai baixar esse nível de tensão então veja o mocete inferior entrando em funcionamento essa tensão de seu dreno ela agora cai está vendo e vai permanecer aqui nesse nível baixo durante um certo tempo também está vendo e em seguida o mocete inferior é desligado é desligado e aí essa tensão volta para o mesmo valor desse eixo aqui está vendo a tensão agora voltou para o valor de tensão que existia no eixo o que acontece quando essa tensão volta para o valor que existia no eixo o transistor mocete inferior desliga mas olha o detalhe o mocete superior não liga vai demorar um tempo para poder entrar em funcionamento por quê? porque esse nível de tensão para a qual há uma referência tanto para o mocete superior como para o mocete inferior será entregue ao filtro LC então analisa o seguinte olha o que vai acontecer quando esse transistor inferior ele entra no corte essa variação que aconteceu aqui vai ser entregue ao filtro LC então inicialmente acontece um pico de tensão mas que vai sendo amortecido até se tornar uma linha reta como essa aqui tá vendo? então perceba que esse nível de tensão reta ele vai junto com essa variação lá para o filtro LC ok e aí o filtro LC vai trabalhar exatamente esse evento que acabou de acontecer o que é que vai acontecer na sequência o transistor MOSFET superior ele liga de novo lembre-se que o MOSFET inferior já está desligado aí a tensão sobe no dreno do MOSFET inferior vai passar um certo tempo novamente e aí desliga o MOSFET superior desliga esse nível de tensão já vai ficar retido no MOSFET inferior o que é que vai acontecer com ele ele vai entrar em saturação aí ele liga quando ele liga pega esse nível de tensão e abaixa passa um certo tempo com esse nível de tensão e agora novamente ele desliga voltando para o mesmo eixo de referência quando ele desliga novamente acontecem picos nessa tensão e uma oscilação depois da oscilação vem novamente a reta ou seja o que é que nós estamos vendo aqui nós estamos vendo o trabalho dos dois transistores juntos entregando ao filtro LC uma variação com nível de tensão DC contínua o circuito LC ele vai trabalhar exatamente esta variação entendeu ou seja o filtro LC ele além de receber esse nível de tensão que está aqui ele vai eliminar a variação que existe nesse pulso preste atenção numa coisa nós temos dois transistores o transistor superior que é o H e o transistor inferior que é o L se você percebeu lá no diagrama em bloco o transistor de baixa é ele que está conectado ao terra né ou seja o source dele está conectado ao terra e aqui perceba o filtro LC ele tem a bobina conectada aos dois capacitores de filtro que estão conectados também ao terra então se você analisar direitinho o transistor inferior ele está em paralelo com o filtro LC ou seja o que é que eu quero dizer que o nível de tensão produzido no transistor inferior é o nível de tensão que será adotado pela bobina entendeu agora ou seja qual o nível de tensão que existe deste ponto para este é justamente isso que a bobina vai trabalhar este nível de tensão aqui porque você sabe que existe um nível de tensão daqui para cá não é porque ele vai baixar essa tensão que chegou no dreno dele e existe um nível de tensão daqui para cá que é o outro nível de tensão que chegou no dreno do MOSFET superior só que o MOSFET inferior é ele que está ligado em paralelo com a bobina então a bobina vai consumir o nível de tensão do MOSFET inferior ou seja vai consumir apenas essa parte da tensão e não essa de cima ou seja teremos então na bobina o consumo da tensão média concorda comigo ou seja lá no filtro LC na saída do filtro LC nós teremos então uma tensão de 5 volts veja irão entrar 12 volts esses 12 volts serão trabalhados pelo CI esse trabalho vai resultar numa frequência de chaveamento que essa frequência de chaveamento entregue ao filtro LC será filtrada e entregue na saída com 5 volts o que nos leva a crer que a tensão é retida ou que o transistor MOSFET superior enviou para o MOSFET inferior foi de 5 volts então nós temos aqui uma tensão de 5 volts e a outra tensão trabalhada pelo MOSFET inferior também foi de 5 volts que é a tensão que foi levada para o seu dreno 5 volts perceba agora significa dizer que se você vai medir pico a pico você vai encontrar uma tensão de 10 volts nessa onda concorda comigo então ela vai ter 5 volts acima do eixo 5 volts abaixo do eixo pico a pico ela terá 10 volts só que veja no circuito LC na saída do circuito LC eu tenho a tensão média saindo do circuito LC a tensão média desse pico a pico saindo nesse filtro LC está vendo por que porque o MOSFET inferior está conectado em paralelo com o filtro LC ok bom uma vez entendendo esta pulsação então agora vamos aqui para o filtro LC e o a a o Legenda Adriana Zanotto